Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo de God of War. Dessa vez para falar sobre Jesus Cristo crucificado no jogo. É, você não ouviu errado. Quantas vezes eu ouvi nos meus comentários, Lucas, será que a gente vai poder explorar futuramente, de repente, a cultura cristã dentro de God of War? Bom, fato é que a imagem do mesmo foi encontrada no jogo e a gente vai discutir um pouco sobre o que isso significa para o passado da franquia, para o momento que a gente vive agora e para o futuro. Vamos lá, pessoal, só que antes não esqueçam do like para fortalecer. Sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá, pessoal. Bom, vocês estão ligados que em God of War a gente explorou toda a mitologia grega e agora a gente está explorando a mitologia nórdica. Então, Kratos God of War, a franquia, ela parou de explorar apenas o universo grego, aquela mitologia englobou todas as outras. Só que a gente já tinha rastros de outras mitologias já no primeiro God of War. Na saga da mitologia grega, a gente encontrou personagens, inimigos e alguns outros detalhes que dava essa deixa para a gente que em algum momento a gente exploraria outras mitologias. O idealizador de God of War, o David Jeff, junto com o Corey Barlog, na época, juntos eles acabaram criando o God of War. E o David Jeff, que era o principal diretor da franquia do game na época, ele tinha uma outra ideia para o final da saga grega. Eu não sei se todos vocês lembram, mas a playlist de God of War vai estar disponível para vocês no card aqui em cima. Eu trouxe o final secreto, excluído do God of War. Em 2010 ou 2011, se eu não me engano, juntaram todos os diretores do game num programa, numa entrevista, para eles discutirem, como a plateia inclusive, os fãs estavam juntos, sobre God of War. E durante essa entrevista, esse programa, o David Jeff falou mais sobre a sua ideia, que ainda não estava totalmente amadurecida para o final de God of War. Se liga no que o David Jeff. E, você sabe, como eu disse e vou dizer aqui, eu acho que o God of War 3 é definitivamente um dos melhores jogos que lançaram este ano. Obviamente, você sempre vai ter seu próprio jeito de fazer o que você teria feito, mas nós tínhamos uma história diferente e um outro fim. O nível alto foi, basicamente, você matou a Zeus nos primeiros minutos do God of War 3. Há um vacuão na Terra, porque a religião grega, a religião grega é em chambles. The other religions and gods rush in, Norse mythology, Egyptian mythology, to kind of take over that place, now that Zeus is no longer a power. And it really becomes sort of a mashup of Greek and Egyptian and Norse mythology, where Kratos kind of gets to journey to all these other locations. And, you know, it kind of sounds like a toy, but you'd have like Egyptian Kratos and Norse Kratos, and he kills Thor and takes the hammer and I always love the idea that the reason we have the Sphinx in Egypt is he has used the Medusa head to freeze this creature out in the desert which ultimately ends up being what the Sphinx is but ultimately he ends up getting all the gods to fight amongst themselves thus ignoring man on earth and the way Kratos realizes that you kill gods with finality is that you get people to stop believing in them so as the gods have ignored man man begins to turn away from the gods and that's how Kratos kills all of the gods and now with all of the gods dead he uses the blades of chaos who were going to use the six axis and you were slitting your wrist and he basically that's how he dies two things there was two epilogues one was sort of the controllable wise men going towards the north star indicating that even with all that Kratos has done man always needs something to believe in something to aspire to and sort of it was the beginning of the rise of the new gods that we have today and a lot of people would say are also on their way out and then there was a second epilogue controversy there was a second epilogue where ultimately what happened to Kratos the ultimate idea was that the blades of chaos were sort of ultimately melted down to become the Grim Reaper Scythe and Kratos becomes the Grim Reaper and sort of that was sort of the ultimate way correct that we had planned on ending the whole God of Lord vocês perceberam que se essa ideia fosse realizada concretizada acho que a gente não teria mais espaço pra fazer mais jogos de God of War e a Sony Santa Mônica vender mais jogos pra gente a ideia é até legal mas acho que ia ficar uma salada muito grande tudo iria se misturar ali e a gente ia ficar sem opção pra outros jogos então vocês reparem que desde o início já com o David a ideia dele era misturar as mitologias os deuses e no final de tudo o único que sobraria era o Kratos como a gente acredita que um dia vai acontecer e foi interessante demais esse esquema que o David Jeff falou sobre os deuses sobre as pessoas acreditarem nos deuses como os deuses gregos por exemplo e os deuses gregos eles esqueceram os humanos na terra só que a partir de toda essa revolução a morte dos deuses, fim do panteão as pessoas ficaram carentes precisando acreditar em algo maior e é a partir daí que surge então o que ele disse como os deuses modernos graças a versão remasterizada do Playstation 3 de God of War a gente conseguiu ver essa imagem de Jesus Cristo crucificado vocês estão reconhecendo esse lugar né logo na hora que a gente chega em Athens antes da menininha cair lá com a chave se esborrachar, nessa imagem se você parar e der um close você vê claramente a imagem de Jesus Cristo crucificado agora Lucas, o que isso significa? a gente tem várias pinturas em God of War que significam muitas coisas como essa do Zeus enfrentando um guerreiro que significa claramente o confronto entre Zeus e o Kratos a gente tem várias imagens proféticas ao longo da saga grega como por exemplo, o fim do panteão grego, a imagem do final do God of War 3 o Kratos acabando com todo mundo grego destruindo todos os deuses, o confronto entre deuses e titãs o próprio painel profético dos gigantes do final do God of War 2018 onde a gente vê aquela imagem do Atreus segurando o Kratos que a gente ainda não sabe exatamente o que aquilo significa e se aquele personagem inclusive sequer é o Kratos em uma outra imagem da saga grega a gente consegue ver os três reis magos que são personagens bíblicos com uma relação direta com Jesus Cristo entenderam agora? essa imagem ela tá no God of War 2 agora o que aconteceu? porque isso não se concretizou pelo menos na saga grega pelo menos até agora os jogos tiveram vários diretores como por exemplo, no 1, o David Jeff no 2, o Corey Barlog e no 3, quem dirigiu foi o Stig os de PSP também, a gente teve diferentes diretores todos sempre estavam ali presentes de uma forma ou de outra envolvidos em God of War só que o David Jeff, ele não conseguiu dirigir toda a saga grega imagino também por conta da velocidade que os jogos tinham que ser lançados jogo pro PSP, Playstation 2, Playstation 3 então diferente de agora que o Corey tá tendo uma calma pra levar o God of War na mitologia nórdica sobre o seu controle a gente imagina que vai ser uma trilogia o David Jeff na época ele não conseguiu então por a gente ter diferentes diretores pra diferentes jogos cada um colocou meio que a sua visão lógico, uma supervisão, um conceito mas a sua visão sobre Kratos e sobre God of War agora isso um dia pode acontecer? pode acontecer o Kratos, por exemplo, ele destruiu o mundo grego que tá provavelmente sendo reconstruído e ele pode ser adorado lá como um único deus e essa história cabulosa de já acontecer no próprio God of War 3 do Kratos a gente sabe que tem um easter egg lá no God of War 2 dele ser o destruidor de mundos aquele real destruidor de mundos, de mitologias agora ele se tornar a própria morte as lâminas do caos se derretendo e se tornando a foice da própria morte seria maluco só que como o próprio diretor diz será que seria algo justo com o personagem justo com o Kratos depois de tudo que ele passou ele se tornar a própria morte em pessoa talvez ele já seja a própria morte em pessoa só que não literalmente se tornando realmente de corpo e alma a própria morte bom pessoal, mas por enquanto é isso o que vocês acharam Jesus Cristo encontrado em God of War as mitologias a gente viu lá o painel do Tyr que as mitologias vão se cruzar a egípcia, a japonesa e eu creio que em algum momento a gente vai cair pra mitologia pra cultura cristã vai ser interessante como isso vai se desenrolar dentro do jogo mas o que vocês acham sobre isso espero vocês nos comentários beleza pessoal? e antes de eu me despedir de vocês eu quero recomendar o meu canal de cinema que é o meu novo projeto aqui no Youtube onde eu estou fazendo o mesmo trabalho que eu faço aqui com os videogames eu estou fazendo lá com os filmes então eu conto demais com o apoio de vocês a gente já pegou lá os mil inscritos já estamos com quase 3 mil e falta bastante ainda pra gente pegar as 4 mil horas assistidas no ano pra gente poder monetizar aquele canal então eu conto com o apoio de vocês beleza pessoal? o meu canal de cinema vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de deixar o joinha se ainda não está inscrito no canal inscreva-se pra muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral obrigado por assistir galera eu vou ficando por aqui tchau 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 Amém.